Com a chegada das festividades de fim de ano, muitas pessoas já se movimentam para descerem para as barrancas dos rios aqui na nossa região, para tirarem um tempinho de férias e passarem um tempo agradável com a família e com os amigos. Mas, nesta época, é que os perigos acontecem. Os índices de afogamentos começam a crescer na nossa região. Pensando em prevenir esses acidentes, o Corpo de Bombeiros do 9º Subgrupamento de Bombeiros Independentes de Paranavaí lançou um vídeo nas redes sociais com orientação para os banhistas. Eu conversei com o Tenente Camei, aqui do Nuno SGBI, que traz informações importantes, principalmente para você que tem piscina em casa e você também que está de férias e vai descer para a barranca dos rios aqui em Paranavaí região. A gente passa sempre algumas orientações, alguns cuidados para as pessoas que vão tanto a piscinas quanto lagos e rios em locais abertos, que possuem água. Então, o primeiro cuidado é que as pessoas se atentem a onde estão indo, não tentem tirar fotos em locais perigosos, próximos às beiradas de rios, de piscinas, lagos, enfim, para que não se exponha a um risco desnecessário. Outro cuidado é não misturar o álcool com a brincadeira, com a água, com a diversão, que a gente sabe que o excesso de álcool faz perder um pouco da noção de espaço, desequilíbrio e pode acabar se afogando. E uma última orientação que a gente está passando é que as pessoas cuidem também com a profundidade. Então, locais muito fundos podem acabar se afogando e locais muito rasos também, a gente tem que sempre tomar cuidado de como que vai entrar. Então, as pessoas tentam sempre pular de ponta numa piscina, não sabem a profundidade, ou mesmo num rio, num lago e pode acabar se machucando. É importante a gente falar também que existem os cuidados e que se externam também para as pessoas que vão descer para a barranca do Rio Paraná, até porque a movimentação é muito grande e automaticamente os acidentes estão propícios a acontecerem. Nessa época do ano de Natal, Ano Novo, principalmente lá no Carnaval, acaba aumentando o número de banhistas e pessoas que vão lá para esses locais, para as prainhas e coincide também com a nossa Operação Verão. Então, a nossa equipe está lá, a gente possui nove postos de guarda-vidas, distribuídos ali no Porto Rico, Porto São José, no Porto Marigai e também em Terra Rica. Então, a nossa maior orientação é procure locais que estejam protegidos por nós. Nossos postos são sinalizados, nossos militares e civis que trabalham lá prestando serviço de guarda-vidas são devidamente uniformizados. Então, procure esses locais, peça orientações para se banhar com segurança e aproveitar esse calorzão que está tendo com toda a sua família e amigos.